Um, dois, um, dois, três Salve Beberto! Beberto Coeta! Sou feliz agora e vou cantar 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 Eu não tenho que saber o vídeo da escola Aí eu vou falar o que ele tá ouvindo a gente Aô, ô, maninhos Energia Vamo 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 Recupera, abençoando Panqueiros É lindo É divinal O swing Na bateria Montagemando nosso carnaval Recupera, abençoando Panqueiros É lindo É divinal O swing Na bateria O Carnaval Agora eu sou Olha quem queima Diverjosa e côteira denciora Perfeito, perfeito O, o, oi, oi E canso e vibra Noz de lembrança Deste gênio magistral Na noçura do seu corpo O nome do poesia A beleza, a beleza é você E brinda Gesta fortaleza E clarolina E a paixão E a luz arregatou do meu coração A beleza é você E a luz arregatou Gesta fortaleza E clarolina Gesta fortaleza E clarolina Gesta fortaleza E clarolina E clarolina E clarolina Não adoram Pelo violão A respeito Não fiz a morte nesse chão, com o dedo vai dar a dor Banqueiros, é de dor É de dor Na rua de ligar Contagem na louvação Repete! O que é que tem? Banqueiros, é de dor É de dor É de dor Vai subir Contagem na louvação Olha só Olha quem foi lá Que perigosa e branco é de dor Se a voltar Perfeito! 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 Que isso me faz viver Por si ele é meu monstro É de dor 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 O que é isso? 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 O que é isso?